Ainda para debater um pouco Do CBCS A gente pode falar ali Da Cade e da SWS, que foram as Equipes que fecharam o top 4 A Cade perdeu para a Imperial De 2 a 0, enquanto a SWS perdeu De 2 a 1 Para a Van de virada Eu queria falar Com vocês aqui Um pouco sobre a SWS Se o diretor botar aí por favor O ranking, vocês podem ver Que ainda não foi atualizado Com os Torneios recentes Como o CBCS e Maches Mas a SWS hoje ocupa A segunda posição do site Líder, da Draft5 E eu queria saber De você, Ed, como é que você vê Essa ascensão da SWS Uma equipe Isso é até um pouco A minha opinião Todo ano eu vejo Uma equipe nova Ou uma equipe Menos badalada Chegando assim Brigando pelo topo A gente viu a Astéreos Até Numa antiga De SEMACHES O pessoal da Rufus Lá em Maresias Sempre a gente vê Uma equipe assim Chegando nesses campeonatos Grandes Até Se vocês me permitem Usar esse trocadilho Mostrando um pouco O seu pavão Se abre Se mostra bem E Edzinho Eu quero saber A sua opinião aí Sobre O crescimento Da SWS E se você já coloca A equipe Já finca A equipe Como uma das melhores Do Brasil Cara A SWS É É o famoso Mirinha jovem Né Que são todos jogadores Muito novos E Todos ali tem Parece que Estão jogando Tipo Há muito tempo No Parece que estão jogando Há muito tempo Nos campeonatos Porque São É um time que Eu vejo Que eles são Eles tem Eles tem muita bala Pra dar Eles são tipo Posso estar falando Muita besteira Aqui Eu posso estar falando Muita besteira Mas eu vejo A SWS Tipo Como se fosse Uma A van Do DRG E do Ale Não tô Não quero comparar Não Com agora Com o que é Devido Devido As proporções Exato Não quero Eu não quero Causar polêmicas Mas É um time que eles Estão Se encaixando A cada A cada tempo Eles se encaixam mais Inclusive Me surpreenderam Por chegar Na segunda colocação Do ranking Eu achava Que eles iam Demorar um pouquinho Mais Pra Engrenar Mas Aparentemente Eles Ou felizmente Calaram minha boca E Né E agora Cara Eles vão pro Eles conseguiram Uma classificação Pro Pra Nissei Nissei Cup Né Que é No Paraguai Então Isso aí Foi Isso aí vai Vai ser De suma importância Pra equipe Porque É Ah É um torneio No Paraguai Não importa É Lã Lã Todo mundo sabe Como é Lã é Lã Lã é Lã Na Lã é diferente Né Então Então Cara Eu acho que A gente já pode Ó Pumba Não pra Botar minha mão no fogo De novo Mas vamos Ficar meio mastro Meio mastro Da estabilidade Como uma das melhores Do Brasil Pode ser Eu concordo com você Até acompanhar do time Acho que O time tá Não só jogando bem Né Mas muito bem Assessorado Né Na comissão técnica Ali com Com o Texas Né Que até É uma edição recente Tem uns 3 meses 4 meses No máximo E tinha um Betinho Né Que já tava Desde antes Eu acho que A equipe tá muito bem Assessorada Em relação A comissão técnica Mas Raulês Eu preciso te fazer Uma pergunta Manda Manda Quando a gente Quando a gente Quando a gente fala Sobre SWS Não tem como A gente Deixar De fazer Essa pergunta Você Está Gafolado Eu já tava Até esperando Essa pergunta Não tem como Não esperar Né Cara O Gafolo Mas o Gafolo Realmente é um diferencial Esse time Ele é muito bom Ele tem aquele Aquele mix Que é legal Da gente ver Na AWP Que é Saber valorizar Mas também Ser agressivo O cara que Gosta de trabalhar De uma maneira Agressiva Gosta ali De buscar As suas eliminações Mas pra mim O time É engraçado isso Porque a SWS Acabou passando Por boas mudanças Durante o ano E acho que isso Também atrapalha O time A ganhar sequência Isso Você ficar mudando Um ou outro jogador Acaba atrapalhando Um pouco A ganhar uma sequência Mas acho que O grande ponto Pra mim da SWS Esse ano Da SWS Ter sido um ano De crescente Aqui é justamente A adição do Matheus Sabia O Matheus É um bom jogador É um cara Que entra bem Entrou bem Pro time da SWS E ele tem feito A diferença Ele tem feito A diferença ali Pra esse time De uma maneira geral Acho que Essa adição Acabou ajudando A SWS Durante o ano Para que o Riccioli Também já tá Há um bom tempo Lá né Entrou o W1 Também em setembro O jogador experiente Sim E Pode falar O Matheus acabou Não O Matheus acabou Fazendo realmente Essa diferença No momento Apesar De pra mim Dentro Só falando Dentro do campeonato O grande destaque Ter sido o Shai Shai Volto a falar Da impressão Que eu falo Só dos jogadores Que gostam De buscar espaço Mas é porque Eu presto muita atenção Nisso normalmente Mas o Shai É um cara Que buscou muito espaço Pra SWS Ele é um cara Que conseguia Fazer o entry Muito bem E isso Já deixava mais fácil Porque você imagina Você já ter o Gafolo Que é bom Jogando com a mais Conseguindo buscar Esse espaço Aí se facilita Deixa o Gafolo jogar Deixa o menino jogar Aproveitando até Que você mencionou O Shai Aqui Com a Draft5 Gringa aberta O Shai Ele teve O quarto maior ranking Ou rating Do campeonato Com 1.18 Ele só ficou Atrás do trio Da Imperial O ZQK em primeiro O Showtime em segundo E o Horv em terceiro E a Ariella Você Sei que você Assiste alguns jogos Da SWS Quando precisa fazer Play by play Acompanhando Os campeonatos Que rolam Aqui no Brasil O que você acredita Que falta Para o PSWS Falar Rapaziada Cheguei E daqui Eu não saio mais Em relação Ao topo Do cenário brasileiro Acho que só falta Tempo Porque eu acho Que eles acharam Agora todas As peças Fundamentais Para colher Os frutos Agora Eu acho Que agora Só vai faltar Tempo e paciência Para conseguir Tirar o melhor Aproveito de cada um Eu também Cuidei da final Da série A Aí simplesmente Matheus Acabou Ele Acabou com o mapa Lá Que também foi Uma Dust2 Me lembro do Clutch que ele fez Não sei se foi Round decisivo Ou um anterior Que ele estava Num V1 E o cara estava Defusando Ele estava Sem Sem visão Do fundo Da Dust2 E ele jogou Uma Molotov Ele ganhou A rodada Eu acho que São jogadores Muito bons Jogadores espertos Acho que A Mirinha Jovem Conta bastante Então Acho que Eles tem tudo Acho que Está tudo pronto Para eles Estar na mesa E só fala Vamos Colocar isso Para funcionar E está funcionando Aos poucos Eu acho que Não adianta Querer ter bons jogadores E querer fazer Tudo às pressas Eu acho que Só falta isso Para eles Um pouquinho De paciência E subir No cada degrau Porque eu acho Que isso Essa lump Que eles têm Junto com o treinador Com o Texas E com o nosso Querido Betinho Que eu acho Que eles só Têm A melhorar Sabe